Acredite ou não, os músicos que tocam guitarra, violão, cavaquinho, contrabaixo, piano, a gente enxerga formas geométricas conectadas. A gente estuda desenhos, estuda não, visualiza isso no braço do instrumento, tá? Então a gente tem o quê? Quadrado, triângulo, bolinha, trapézio, né? Tá, vamos imaginar isso aí. O que mais, boca? Tem o padrão L, o padrão T. Então, são shapes, em inglês, os americanos chamam de shapes, olha aqui. Ninguém fala isso aqui, ninguém fala isso aqui. E só entre os músicos, os músicos conhecem e fazem isso. Doni, mas que loucura que é essa? Eu não consigo enxergar essa parada no braço do instrumento. E é o que eu vou te apresentar nessa aula. E a maioria dos músicos tocam, eles não tocam pensando, eles decoram shapes. Eu vou fazer uma analogia. Por exemplo, quando a gente começa a estudar música, a gente decora do dedinho por dedinho. Quando a gente entra na escola, a gente aprende palavrinha por palavrinha, até formar a palavra... A palavra é co-ra-ção. Então, as crianças leem... C, O, C mais O, co... R mais A, ra-ção. Então, leem de pedaços. E quando você fica bom na leitura, quando você... Não precisa ficar muito bom na leitura, mas quando você domina, quando a criança domina, ela bate o olho e lê o coração de uma vez por todas. De uma vez só. Essa parada acontece na música. Quando se faz um solo, quem já é mais avançado, está se ligando aí no que eu estou falando. Você não decora nota por nota. C mais O é co-ra. Por isso que quando você toca por cifra, você fica a vida inteira lendo igual uma pessoa, ou uma criancinha, que está sendo alfabetizada. Né? Tá lá. C, O, mais C, O, mais C, O, ra-ção. Não tem reflexo. E quando o músico decora o braço do instrumento, eu vou fazer um solo, por exemplo. Isso aqui vem na minha cabeça. Blocos prontos. Frases prontas. Que já está no meu subconsciente. Eu já decorei a frase. Quando eu vou tocar uma música, qualquer, uma música do Roberto Carlos, por exemplo, eu tenho parte A, parte B e parte C da música. Que são os padrões repetitivos. Posso mudar de tom. Para qualquer tom que for, tanto subir de tom, quanto abaixar de tom, os padrões, no caso do instrumento, não mudam. Isso é fantástico. A gente consegue transportar esses shapes, esses desenhos. Doni. Doni, não entendi 100% ainda, mas vou chegar lá. O que eu quero que você entenda é que você vai chegar nesse ponto, tocando, entendendo formas, shapes. E o pianista, quando ele toca vários acordes do piano, ele não fica pensando que ele vai pôr o dedo 1 aqui, o 2, o 3, o 4. Ele não dá tempo de ter esse raciocínio. Ele tem a armadura, essa armadura, que é nada mais, nada mais que um shape. O que é shape? É um desenho. Então, ele decora várias sequências de desenhos. E várias combinações. Então, isso da música é sentir que esse desenho, esse padrão, tem uma sonoridade, esse padrão tem outra sonoridade, e esse tem outra sonoridade. São temperos que você coloca na mesa. Aí você vai combinando. E quando você decora os padrões, padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, 5, 6 e 7, você constrói uma família, uma tonalidade, um campo harmônico. E nem toda música usa o campo harmônico todo. Usa sempre o primeiro, quarto, quinto, como os fundamentais. Pensem nisso. Talvez isso agora, olha só, talvez isso agora não faça tão sentido para você. Mas o mais importante de tudo é saber, é você saber que isso existe. que você vai chegar nesse ponto. Você vê um músico tocando um solo muito rápido, mudando de acorde muito rápido, é que ele está simplesmente como se estivesse lendo um livro, uma frase, uma poesia, né? Vou falar uma poesia. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, menininha, quando dorme, põe a mão. Ele não está lendo, fazendo a junção das palavrinhas. Os bloquinhos já estão prontos. Por isso que tocar sem cifra faz com que sua mão e seu ouvido façam uma conexão cerebral. Essa conexão aqui que vem para cá, que é essa parte artística, musical, constrói os padrões harmônicos e melódicos. Nunca falei isso, é a primeira vez que estou falando dessa forma, mas todos os músicos que você conhece chegam nesse patamar. a locais. . . . . . Obrigado.